E agora, pra você refletir junto comigo. Tivemos agora no domingo que passou a eleição no Candeias. Em outubro, teremos as eleições para prefeitos e vereadores do Brasil inteiro. Mas o nosso dia a dia é feito também de outras competições permanentes. Estou falando de vitórias e derrotas, de vencedores e de vencidos. O mundo que gira é feito de conquistas e de frustrações. É um mundo de competição. O problema não é perder, pois faz parte do jogo da vida. Aquele que sofre um revés, mas consegue se levantar diante de uma derrota, pode se considerar também um vencedor. As vitórias não duram pra sempre. Nem as derrotas precisam ser eternas. A não ser que aquele que tombou não tenha forças ou personalidade suficiente pra se reerguer. A batalha vitoriosa mais deliciosa e que merece ser mais reverenciada é aquela em que se sabe perder. E isso é pra poucos. Quem perde, mas não desanima, não se curva, não se abate e ainda arranca ensinamentos do revés. Este pode se considerar também um vitorioso, apesar da derrota. Por outro lado, quem vence, mas demonstra arrogância, prepotência, perde a humildade e subestima os adversários ou concorrentes, perde também. Logo ali adiante vai perder pra ele mesmo. E esta é a derrota mais fragorosa, mais vergonhosa. Pois o fracasso, dentro de um processo autofágico, é o que deixa as maiores sequelas. Por isso, se você perdeu esta eleição, ou perderá a próxima, se você perdeu aquela venda, não fechou aquele negócio, se sua empresa foi suplantada pela concorrente, se você perdeu aquele que você achava ser o grande amor da sua vida, Não se abata, extraia daí as melhores lições. É na derrota que se tem os maiores aprendizados. Faça desse limão uma deliciosa limonada. Nada como o dia seguinte, que certamente irá te dar a chance de reverter o mau resultado de ontem. O que você precisa é evitar se enclausurar só porque perdeu. Faça do campo de batalha o seu palco, o seu habitat natural. Na vida não existe ninguém que ganhe sempre ou perca sempre. A vida foi feita para os guerreiros, os soldados, para os batalhadores, que perdem e ganham. A vida nos apresenta altos e baixos, sucessos e fracassos. O importante é aprender principalmente com as derrotas. Faça isso e você vai ver que irás conviver muito mais com as deliciosas vitórias do que com as decepcionantes derrotas. Experimente. Este é o SIC News, o jornal que instiga, provoca, questiona, denuncia e te faz refletir. E é um jornal, esse sim, é que ganha sempre. E é um jornal que instiga, provoca, questiona, denuncia e te faz refletir.